E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom gente, eu vou dar uma dica aqui para quem quer plantar machixe, certo? Isso aqui é um machixe maduro e aqui ó, é aqueles machixes que ficam no solo, aqueles que fica perdido aí no solo e quando chove ele nasce. Então aqui gente ó, tem muito pé de machixe, muito, muito, muito mesmo. Aqui é só um lugar que tem um aglomerado aqui de pés aqui. Então, para plantar machixe é muito fácil. Você pode estar utilizando aí até uma garrafa pet, dessas de 3 litros, 2 litros e meio, para estar fazendo isso. E você pode plantar em vasos. Qualquer vaso, desde que ele pegue mais de 3 litros de terra. E tipo, você deve plantar ele no local definitivo. Aqui eu tenho esse montão de pés de machixe aqui. Muitas plantas, elas admitem que você vem aqui, escolha umas mudas e faça o transplante. O machixe ele não gosta de ser transplantado, certo? Ele não gosta. Então, para ficar uma torceira bacana, você pega 3 sementinhas, certo? 3 sementinhas dessa daqui e vai plantar em um vaso, em uma garrafa pet e no solo mesmo, no chão. Então, você chega em um local, cava um buraquinho, digamos, por exemplo, faz um buraquinho pequeno, assim mesmo. Pega as sementes. Eu vou colocar 3 sementinhas aqui. Está vendo elas ali? Vem com uma camada fina de terra. Cobriu. Pronto. Daqui a uns 5 dias, ele vai estar nascendo. E depois é só regar e pronto. Ele vai crescer. Por aqui eu tenho muitos pés de machixe maiores. Esse aqui mesmo, ele nasceu aqui, sozinho. Mais aqui adiante. Tem mais outro pé aqui, ó. Que também nasceu sozinho. E assim vai. Então, olha, mais um machixe aqui, ó. Nasceu aqui, ó. Tá vendo? O machixe fica no solo, chove e eles nascem. E é muito fácil, tá? O cultivo do machixe não tem muita coisa, não. É só fazer isso aí. Planta, rega, espera ele produzir. Só isso.